Muito bem, vamos aproveitar então que já estamos abastecidos e vamos até Campo Grande, direto dos estúdios da CBN, Gerson Vassoff chega aí com destaque. É, meu amigo, final do ano e a preocupação dos pais. Ano letivo, é hora já de pensar na matrícula e na rematrícula. Bom dia! Exatamente, Zé, bom dia pra você, pra todos aí em Três Lagoas. Pois é, a gente sabe que o período letivo só inicia em 2025, mas as pré-matrículas já podem ser realizadas aqui em Mato Grosso do Sul, viu? Então, o assunto de hoje é também um aviso aí para os pais que têm filhos matriculados em escolas da Rede Estadual de Ensino. Começa nessa segunda-feira, então, o período de pré-matrícula da Rede Estadual de Ensino aqui em Mato Grosso do Sul. Vai ser realizada de forma virtual. Essa etapa, ela é necessária para a reserva de vagas para os interessados em ingressar nas escolas estaduais do Estado a partir do ano que vem. Ao todo, serão oferecidas 210 mil vagas em 348 unidades escolares em todos os municípios do Estado, tá? Além de 120 extensões. Hoje, a Rede Estadual é responsável por atender mais de 190 mil estudantes aqui em Mato Grosso do Sul. Entre as novidades deste ano, está a ampliação da oferta de vagas para o ensino em tempo integral em todo o Estado. Serão aí 12 mil novas vagas com destaque para a turma de ensino fundamental, anos iniciais e também anos finais do ensino fundamental. Bom, a matrícula digital pode ser feita pela internet. Tem já o site lá no nosso portal SN67, o link certinho. Também por telefone ou de forma presencial também. Em expansão nos últimos anos, a oferta de ensino em tempo integral em 2025 na Rede Estadual estará presente em 61% das escolas com aumento do número de vagas. O total, então, de número de estudantes matriculados nessas turmas pode chegar à marca de 52 mil estudantes nessas turmas integrais. 61% das escolas vão ter esse ensino integral. Esse é o aviso de hoje, então, Israel. Só relembrando para os pais, para quem está nos acompanhando, lá no nosso portal SN67, na aba Campo Grande. Já tem uma matéria completa sobre isso, para quem quiser conferir ali o site e também mais informações para poder fazer essa pré-matrícula e garantir, então, os filhos podem ingressar, então, na rede estadual de ensino a partir do próximo ano, Israel. Tá certo, Gerson. Obrigado pela sua participação.